Precisa melhorar muito, eu acho que o Vitor Pereira tem que fazer um tratamento de choque essa semana para ter uma atuação digna no Mundial. Não é ganhar do Real Madrid, pode até ganhar, tem possibilidades e tal, mas fazer um bom papel lá. E esse time que enfrentou o Palmeiras no fim de semana, pela bagunça, pela falta de pegada no meio campo, se o Real Madrid estiver minimamente interessado, e estamos falando já da final, estou falando na semifinal que o Flamengo enfrenta, se o Real Madrid é minimamente interessado, e esse é um parênteses importante, o Real Madrid tem muitos confrontos importantes de Liga dos Campeões, de campeonato de Copa do Rei, no meio do caminho aí, então eu não sei como ele vai chegar nesse Mundial. Mas se o Real Madrid estivesse minimamente interessado com essa fraqueza defensiva que o Flamengo demonstrou no fim de semana, aí não vai dar. E aí eu acho que o Vitor Pereira tem coisas para resolver rapidamente. Por exemplo, a escalação de hoje vai ter o pulgar como volante. Talvez seja uma possibilidade. Sacrifica algum dos astros e coloca um meio de campo que consegue ser minimamente mais marcador. Porque jogando todo mundo para cima, vamos, só não vai conseguir. Contra o Real Madrid não vai ser tão simples assim. Então, assim, acho que o Vitor Pereira tem muita coisa para resolver daqui até lá. E não vai ser simples ele acertar esse time. O Dorival conseguiu numa conjunção de fatores ali muito importantes. Não tinha o Bruno Henrique, o time estava muito entrosado, muito bem fisicamente. Não é o caso agora, os caras estão no começo de temporada. Então, acho que ele tem muita coisa para resolver. Aquele time dos sonhos agora não dá. Com Gerson, Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Everton Ribeiro. Com toda essa turma junto. Hoje, com o estado físico desses caras e o nível de entrega que eles têm tido, não vai dar. Vai ter que fazer alguma coisa diferente. Tchau, gente.